Música Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, sou o Padre Leomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, o Apostolado de Oração, o Movimento Eucarístico Jovem no Brasil. E hoje, última terça-feira do mês, de julho, nós vamos refletir sobre, continuando a nossa história, sobre Santa Terezinha, a rosa desfolhada. Vamos refletir sobre os escritos de Santa Terezinha do Menino Jesus, como nós temos feito durante este ano, celebrando os 150 anos do nascimento dessa santa tão querida. Podemos comparar a nossa vida a uma rosa. Deus a doa não para que a conservemos intacta, mas, segundo Santa Terezinha, nós devemos desfolhá-la com amor e deixar cair pétalas e semente por onde passamos, para tornar a nossa vida uma manifestação do amor de Deus e para sermos uma igreja viva. Também o Apostolado de Oração e o Movimento Eucarístico Jovem, a Rede Mundial de Oração do Papa, podem ser comparados a uma grande rosa, que abraça o mundo inteiro. Vai espalhando suas pétalas de oração, suas sementes, sua missão, pequenos sacrifícios, percorrendo a pequena via da infância espiritual de Terezinha do Menino Jesus, o Apostolado e o Mege vai perfumando a humanidade desejosa de santidade. Seguindo esse tema da rosa desfolhada, vamos acompanhar então a poesia que Terezinha do Menino Jesus escreveu em 19 de maio de 1897, quando faltavam poucos meses para sua morte. Ela sentia-se como uma rosa, que vai se desfolhando por amor, e onde caem as pétalas, nasce nova vida. Vamos conhecer esse poema que vocês podem encontrar no nosso livro. Então, lembrado que a gente tem seguido o Frei Patrício Ciadini no texto publicado no nosso livro do Congresso do Apostolado do ano passado. Há uma rosa desfolhada. Jesus, quando te vejo em tua mãe apoiado, deixar seus braços e ensaiar a tremer nesta terra exilada os três primeiros passos, diante de ti, quiseram uma flor desfolhar em seu frescor, para ver teu pezinho repousar sem dor sobre uma flor. A rosa desfolhada é a imagem verdadeira, divino infante, de uma vida que quer se imolar toda inteira a cada instante. Muita rosa deseja irradiar a formosura em teu altar, numa adoção total. Busco ambição mais pura, desfolhar-me. Brilho de rosa torna uma festa luzente, ó menino do céu. Mas, rosa desfolhada, esta vai simplesmente do vento ao léu. Uma rosa desfolhada entrega-se a seu dono para sempre. Amém. É como ela, Senhor, que feliz me abandono a ti também. Sem susto a gente pisa em pétalas de rosa que vão morrendo. Decoração sem arte, despretensiosa, assim o entendo. A ti foi a minha vida, ó Jesus, consagrada, como eu por vi. Aos olhos dos mortais, esterrosa, fanada, vou me extinguir. Por ti devo morrer, beleza eterna e viva, que sorte de ouro. Desfolhando-me, dou prova definitiva que és meu tesouro. Teus passos infantis eu sigo em meu fadário, vivendo aqui em teus braços, pensando em suavizar na estrada do calvário os teus últimos passos. E como deixar-se desfolhar como uma rosa? Vamos então entender um pouco mais sobre isso. Como a gente também pode deixar-se desfolhar como uma rosa, por meio dessas palavras da própria Terezinha, em certa ocasião, estava ela na lavanderia diante de uma irmã que me jogava água, escreve ela, me jogava água suja no rosto, toda vez que levantava a roupa na tábua de bater. Meu primeiro movimento foi de recuar, enxugando o rosto, a fim de mostrar à irmã que me aspergia, que me prestaria serviço ficando quieta. Mas pensei logo que seria tolice recusar tesouros oferecidos tão generosamente. Evitei demonstrar minha luta. Esforcei-me por desejar receber muita água suja, de sorte que no final passara a gostar desse novo gênero de aspersão e prometi a mim mesma voltar a esse feliz lugar onde se recebiam tantos tesouros. Madre querida, estás vendo que sou uma alma muito pequena, que só pode oferecer a Deus coisas muito pequenas. Assim mesmo, acontece-me com frequência deixar escapar esses pequenos sacrifícios que dão tanta paz e tranquilidade à minha alma. Isso não me desanima. Suporto ter um pouco menos de paz e procuro ser mais vigilante na ocasião seguinte. Portanto, como vimos, seguindo essa pequena via de encontrar felicidade nas pequenas coisas, nas manifestações desse intenso amor de Deus e de lhe oferecer sua pequenez e o pouco que tinha, Teresinha continua essa sua missão e escreve a Deus. Sabeis, Deus meu, nunca desejei nada, senão amar-vos. Não almejo outra glória. Vosso amor preservou-me desde a minha infância. Cresceu comigo e agora é um abismo cuja profundeza não posso avaliar. O amor atrai o amor. Por isso, meu Jesus, o meu se lança para vós. Queria encher o abismo que o atrai, mas ai de mim, não é nem uma gota de orvalho perdido no oceano. Para amar-vos como me amais, preciso tomar de empréstimo o vosso próprio amor. Só então encontro repouso. Ó meu Jesus, talvez seja uma ilusão, mas parece-me que não podeis encher uma alma com mais amor do que o que me destes. É por isso que ouso pedir-vos para amar os que me destes como amastes a mim mesma. Um dia, no céu, se eu descobrir que os amais mais do que a mim, me regozijarei, reconhecendo desde agora que essas almas merecem muito mais que a minha, o vosso amor. Mas na terra, não posso conceber amor maior que aquele que vós dignastes prodigalizar-me gratuitamente, sem mérito algum da minha parte. Com essa humildade e sinceridade diante de Deus, também nós somos convidados a oferecer a nossa vida ao Senhor como Santa Teresinha do Menino de Jesus. Essa grande santa, patrona nossa da Rede Mundial da Eração do Papa, patrona das missões, que alicerçou, fundamentou a própria vida, não nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas, que nos levam a lançarmos com confiança nos braços de Deus Pai, como uma rosa desfolhada. Que Santa Teresinha possa continuar nos abençoando, abençoando a nossa caminhada, sobretudo desses dias dos jovens que estarão celebrando o centenário do Mégio na Espanha e a Jornada Mundial da Juventude na próxima semana. Quero convidar a você para continuar conosco, acompanhando nas nossas redes sociais, deixando o seu like também, acompanhando no Youtube, acompanhando no Facebook, compartilhando os nossos vídeos, ajudando as pessoas a oferecerem melhor as suas vidas, assim você vai ajudando a nossa Rede Mundial de Oração a chegar a muitos outros corações. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Ó Coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolaivos todos os dias na missa, eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.